Galera, registro histórico aqui, Serra do Corvo Branco em Urubici, 2023, estamos no mês de janeiro aqui Essa é uma das serras mais incríveis, ela se confunde um pouco com a Serra do Rio do Rastro até Mas só que essa serra aqui é bem mais roots, por quê? Só tem asfalto nela aqui no finalzinho que é aqui onde nós estamos É impressionante gente isso aqui também, são duas serras incríveis Até para sobrevoar aqui é tenso, porque são os paredões assim gigantescos E eu vou sobrevoar com muito cuidado porque aqui não pega nem sinal de GPS, eu tenho que voar na mão mesmo sem triangulação de GPS Se vocês olharem ali abaixo, vocês vão ver que tem um deslizamento de terra ali que interditou essa serra, não faz muito tempo Então vocês estão vendo que é tudo estrada de terra ali, está vendo ali onde deslizou? Eu vou dar um giro aqui no paredão, olha o tamanho dessa parede aqui galera, incrível né? Eu vou dar mais um giro aqui, eu vou descer aqui, aqui também houve um outro deslizamento Olha isso aqui, curvas de 180 graus Impressionante né? Lá em cima tem aquela fenda de 90 metros de altura Que lá é o final né? Você chega no alto ali em Urubici Eu vou descer aqui Olha essas curvas gente, é impressionante né? E tem mais um ponto de deslizamento aqui embaixo que eu vou sobrevoar Bem aqui embaixo, está vendo? Também houve deslizamento aí que detonou a pista Incrível né? Olha o estrago que ficou ali Até essas imagens assim impressionantes Imagina estar passando aí numa hora dessas E vocês viram aqui, passa caminhão carregado aqui gente Inacreditável né? Mas passa Uma estrada precária dessa Olha que bacana ali a vista É impressionante né? Então assim, eu indico para quem mora aqui no Brasil Que um dia conseguir venha conhecer Porque é impressionante isso aqui Então assim, eu vou fazer